Você procura músicas para missa ou músicas do 16º domingo do tempo comum? Então esse vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do 16º domingo do tempo comum. Hoje eu deixei um glória litúrgico antigo para você. Espero que você goste. Vale a pena resgatarmos músicas antigas aqui, principalmente quando são litúrgicas. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Um grande abraço a todos vocês. Vamos para o vídeo? Juntos, Exaltemos ao Senhor! É Deus quem me abriga O Senhor quem sustenta a minha vida De todo o meu coração Porque és bom vou fazer-te a oblação Alegrai-vos no Senhor Quem é bom vem a louvar Peguem logo o violão e o pandeiro pra tocar Para ele um canto novo Vamos gente improvisar É Deus quem me abriga O Senhor quem sustenta a minha vida De todo o meu coração Porque és bom vou fazer-te a oblação Ele cumpre o que promete Podem ler e confiar Ele ama o que é direito Ele ama o que é direito E Ele sabe bem julgar Sua palavra fez o céu Fez a terra e fez o mar É Deus quem me abriga O Senhor quem sustenta a minha vida De todo o meu coração Porque és bom vou fazer-te a oblação Ele faz do mar o açude E governa os oceanos Toda a terra Ele teme Mesmo os corações humanos Tudo aquilo que Ele diz Não nos causa desenganos É Deus quem me abriga O Senhor quem sustenta a minha vida De todo o meu coração Porque és bom vou fazer-te a oblação Põe abaixo os planos todos Desses povos poderosos E derruba os pensamentos Dos malvados orgulhosos Mas os planos que Ele faz Vão sair vitoriosos É Deus quem me abriga O Senhor quem sustenta a minha vida De todo o meu coração Porque és bom vou fazer-te a oblação Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Temos tem de piedade de nós Quírie, 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 lei, sou Quírie, quírie, lei, sou Cristo que vieste chamar Os pecadores Tem de piedade de nós Luz, quíri, quírie, 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 quí, quírie, quí, 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 qu Senhor, que intercedeis junto do Pai, tem de piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleisão. Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleisão. Kyrie, Kyrie Eleisão. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos. Nós vos glorificamos, nós vos damos graça, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais a direita do Pai, tem de piedade de nós. Vós, só vós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo. Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Amém. Amém. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai. Tende pena e olhai para mim. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Flores, espinhos, dor e alegria Pais, mães e filhos diante do altar A nossa oferta em nova festa A nossa dor vem, Senhor, transformar Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor A vida nova, nova família Que celebramos aqui tem lugar Tua bondade vem com fartura É só saber reunir, partilhar Oh, recebe, Senhor 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 Senhor Deus do Universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O céu e a terra O céu e a terra Proclamam Vossa glória Senhor Deus do Universo Oh, recebe, Senhor Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Senhor Deus do Universo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Senhor Deus do Universo, santo. Senhor Deus do Universo Senhor Deus do Universo O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeiros bem mais E sorriu Insensato que vale tais bens Se hoje mesmo terás o teu fim Que tesouros tu tens pra levar além Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar O teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz O meu reino se faz bem assim Se uma ceia quiseres propor Não convide amigos, irmãos e outros mais Sai à rua Sai à rua, procura de quem Não puder recompensa te dar Que o teu gesto lembrado será Por Deus Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar O teu reino O teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz O meu reino O meu reino quem vai compreender Não se perde na pressa Não se perde na pressa que tem Sacerdote e levita que vão se cuidar Mas se mostrem quem não se contém Se aproxima e procura o melhor Para o irmão agredido que viu o chão Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar O teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz O meu reino não pode aceitar Quem se julga maior que os demais Por cumprir os preceitos da lei Ou a um A humildade de quem vai além E se empenha e procura o perdão É o terreno onde pode brotar a paz Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar O teu reino O teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz O meu reino é um apelo que vem Transformar as razões do viver Que te faz desatar Que te faz desatar tantos nós Que ainda tens Dizer sim Dizer sim é saber e repor Tudo quanto o prejuízo causou Dar as mãos Dar as mãos Dar as mãos repartir Acolher Servir Sim, Senhor Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar O teu reino O teu pão vai nos dar Teu vigor, tua paz Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Tomado pela mão com Jesus eu vou Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele for Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo Onde tudo é mais formoso e mais feliz Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo Eu minha mão porei na sua e irei com ele Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele for Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele for Eu te levarei amigo A um lugar comigo Onde o sol e as estrelas brilham mais Eu te levarei amigo A um lugar comigo Onde tudo é mais formoso e mais feliz Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele for Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele for Como é bom agradecermos ao Senhor Amém 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 Amém